do lote ou não, tá? E o volume, Zé? O volume é uma ferramenta, acho que é a mais importante. Eu não consigo falar pra vocês qual é a mais, qual é a menos. Mas, cara, se fosse ter que falar, colocar uma arma na minha cabeça e falar, fala qual que é a mais importante. Volume at price. Tá? Volume at price. Essa é a ferramenta mais importante. Por quê, Zé? Ela é um gráfico, galera, do fluxo. Eu chamo ela de gráfico do fluxo. Ela é um gráfico do fluxo, só que o gráfico ele é registrado na vertical, tá? Só isso. E outra coisa que o candle não fala pra gente, qual foi o volume negociado em cada ponto. O gráfico, galera, ele não mostra. O candle, infelizmente, galera, o candle não mostra. Tem gente que utiliza o livro visual, né, pra ver isso. Mas eu acho que fica uma bagunça, na minha opinião, tá? Eu acho que fica uma bagunça. O volume at price, ele é um gráfico perfeito pra mim. Por quê? Ele registra, além da onde o preço passou, obviamente, qual o volume, galera, que você teve em cada ponto. Então, isso é uma ferramenta, galera. Isso daqui é o terror, ó. Isso aqui é o terror dos big players, galera. A sardinhada sai na frente, galera, com o volume at price. Por quê, Zé? Porque isso aqui registrou o que o big player fez, galera. Isso aqui registra o que o big player faz, tá? Essa é a questão. Quanto que ele negociou os big players, né? Quanto eles negociaram. Isso daqui forma o que a gente chama de suporte, resistência, dinâmicos. Por que dinâmicos? É, porque quando você começa o dia, ele tá zerado, ele tá preto. Aqui, ó. Ele tem nada aqui, tá? Não tem isso aqui que vocês estão vendo. Quando começa o dia, é isso. Depois, galera, o que vai acontecendo? Essas barras vão crescendo. Eu vou mostrar no vídeo, tá? Essas barras aqui, galera, vão crescendo, ó. E aí, as barras, quanto maior a barra, tá? Ou forma uma barra só, uma barra só, ou forma, galera, um bloco, como vocês estão vendo aqui, ó, um bloquinho. Isso daqui mostra qual é um suporte resistência, dinâmico. O que a gente faz com um suporte rompido? A gente compra. O que a gente faz com uma resistência rompida? A gente vende. O que a gente faz num suporte protegido? A gente compra. O que a gente faz numa resistência protegida? A gente vende. Tá? Falei certo? Falei. Um suporte rompido... Nada a ver. Um suporte rompido a gente vende, uma resistência rompida a gente compra. Um suporte protegido a gente compra, uma resistência protegida a gente vende. Basicamente, a gente vai fazer isso o dia inteiro no mercado, tá? Você tem que esperar formar a barra. No fluxo, galera, você consegue observar se está tendo uma absorção, uma possibilidade de rompimento ou uma possibilidade de exaustão. E tudo isso acontece, esses três movimentos são os três grandes movimentos do fluxo. E ele é tudo analisado através desses blocos ou suportes e resistências, beleza? Basicamente é isso. Ele também, galera, pode traçar, vamos colocar de... A gente pode traçar também, não é linhas de suporte e resistência, mas através da gente pegar mais dias de volume, a gente também consegue extrair os pontos mais negociados do dia e isso vai se transformar também num ponto de interesse do dia. Quer ver? Eu vou fazer o seguinte, vou mostrar para vocês, tá? Uma técnica muito boa. Na verdade, eu aprendi que o leitor de fluxo tem que ter uma memória muito grande para saber quais foram os pontos mais negociados. E aí eu ficava anotando no dia, galera, ó, esse ponto. Hoje não mais, hoje você fica pegando isso de maneira automática, mas eu ficava anotando. E aí eu falava, cara, não é possível que não tenha uma coisa que registra, porque você tem que ficar anotando isso, cara, toda hora. E aí o que acontece, galera? É só você pegar aqui, ó, ó, e colocar dias anteriores. Isso aqui são três dias anteriores. Quando você pega três dias anteriores isso daqui, é igualzinho você traçar suporte e resistência no gráfico. Você percebe onde tem a maioria dos topos, a maioria dos fundos e traça, não é? Aqui é igualzinho. Dá uma olhada, galera. Isso aqui, vamos colocar que isso aqui não existia, ó. Tá? Isso aqui não existia. Eu vou falar pra vocês, ó, isso aqui não existia. Vou tirar, tá? Isso aqui é de três dias atrás. Fala pra mim quais são os pontos mais negociados três dias atrás, galera. Ó, quais são os pontos mais negociados? 38 ou 34, tá? Você tem um bloco. Outro ponto negociado, galera, 30, 28, né? É um ponto legal. Legal. Registrou aí. Por que você tem que ficar anotando? Tá registrado nos dias anteriores. Legal. Então registrou tudo isso. Que bom. Olha só o que aconteceu hoje, galera. Olha só o que aconteceu hoje. Dá uma olhada. Quais foram os pontos mais negociados no dia 38 ao 34? 30, próximo lá, e o 28. Você acha que é coincidência? Ou você acha que tem player que nessa posição no 28 começou a tomar lote, né? E aí, se você toma muito lote no 28, não é claro que você vai ter que defender isso no outro dia também? Entenderam? Então, basicamente, é isso, galera. Você tem já pontos traçados no dia anterior. Você não precisa ficar anotando, tá? Eu ficava anotando isso ou decorando, né? Muitas vezes aí você perde um dia de mercado e faz como? E aí eu peguei, fui esfuçando, fuçando. Falei, pô, tá aqui, ó. Só sem colocar outros dias, cacetada. E aí, ó. Olha que informação importante que nós temos, ó. Tá? Tá aí, ó. Entendeu? Então é isso, galera. E aí, o que acontece? Pra você ver onde ele monta a posição, galera, no outro dia ele também vai tentar defender. Porque ele gastou... Imagina você, gastou mil lotes pra tentar defender uma compra aqui no 28, no 30. Você é um big player. Imagina que você gastou mil lotes aqui, ó. Já faz dois dias que você tá gastando aí, ó, pra defender. Aonde que você vai operar, galera? Onde tá o seu médio? O seu médio vai tá aqui. Aonde que você vai, galera, operar de novo? Você vai operar de novo aqui. Você vai querer isso aqui abaixo da onde você montou uma grande posição e defendeu? Não vai. Então o que você vai fazer? Aqui você vai defender. E quem tava vendendo, galera? Porque não só foi compra. Pode observar, ó. Foi compra e venda. E quem tava vendendo, galera, a 35, a 38? Vai querer o ativo fora disso? Não vai também. Aí, o que que acontece? Aonde o mercado vai, galera? Se ele sair do 28, do 30, aonde o mercado vai? Ele vai procurar o próximo bloco de negociação. Que é onde, galera? 35, 34, tá? Ele vai, ele sempre busca isso. Por que, Zé, ele busca isso? Galera, big player, tubarão. Tubarão gosta de carne. Quando você fala, ah, tem muito lote, é escora. Esquece, tá? Esquece. Isso aí pode até ter sido lá atrás. Isso aí acontecia lá atrás, que tinha muita liquidez no ativo. Hoje, galera, o cara precisa montar uma posição e ele precisa de lote. Imagina um cara que precisa fazer mil lotes no 30. Aqui nessa região, tá? Liga lá na mesa pro broker, ó. Toma, 500 lotes aí, 600 lotes de dólar pra mim. Região, 30 ao 28. Tá? Aí, o broker já começa a tremer a perna. Por quê? O ativo tá no 34, tem o quê? Tem 10, 15, 20, 30 lotes em cada nível de preço. E ele precisa tomar 500 lotes do 30 ao 28. Ele vai falar, ô, patrão. Não dá não, cara. Ó, tá no 34 a cotação do ativo. Se eu tomar 500 lotes, eu jogo com 43. O médio vai ficar no 40. Aí, sabe o que o cara fala? Se vira, você não é quadrado. Entendeu? E aí, o que ele tem que fazer? Cara, ele vai ter que esperar o ativo chegar aqui e vai ter que tomar. Aí, imagina esse cara precisando tomar 500 lotes, o ativo desce, entra um, ele vai falar na mesa. Pessoal, 500 lotes, é 38. Ah, tem alguém pra te fazer direto, pra fazer direto e tal. Não, não tem ninguém pra fazer direto com ele. E aí? Lascou. Então, beleza. A hora que o mercado chegar aqui, vamos colocar que o mercado volta. A hora que o mercado chegar aqui, pendurarem 300 lotes aqui, o que ele vai fazer, galera? Ele vai tomar esse negócio, meu querido, igual maluco. Ele vai tomar pra tentar pegar esses 300 lotes. Você fala, ah, escora, vou vender. Entendeu? Ele vem buscando aonde que o cara vai pendurar os lotes dele, o cara que precisa também vender. Vamos colocar. Ele vai pendurar, galera, aonde ele sabe que tem big player querendo operar. Ó, ele vai pendurar, galera, aqui, ó. Ó, os lotes grandes. Quem tá precisando defender preço, não vai defender aqui, ó. Dificilmente ele defende isso aqui, galera. Esse vácuo. Esse vácuo tá mostrando que não teve interesse, ó. Não teve interesse de negociação aqui no meio. Por que que ele vai tentar comprar aqui, cara? Aonde que ele vai tentar comprar, galera? Ele vai tentar comprar aqui. O cara que precisa defender isso aqui ou precisa tomar lote. Ele quer comprar aqui. Aonde ele vai levar se ele não conseguir tomar aqui? Ele vai tentar levar pro próximo bloco. Por quê? Aqui ele sabe que tem gente grande. Ó, aqui ele sabe que tem gente grande operando. Ali ele sabe que tem liquidez. Ali ele sabe que vai apresentar contraparte. Então, quem precisa tomar, vai tomar nesses pontos. Quem precisa, galera, defender o mercado, vai ter player defendendo o mercado aqui. Dificilmente, ó, peraí. Dificilmente vai ter player defendendo o mercado aí. Por quê, Zé? Porque, cara, o que que ele precisa, vamos supor, pra defender o mercado? Pode acontecer dele levar... Não é perfeito. Pode acontecer dele levar pro 39. Lógico. Né? Tentar... Beleza. Mas aonde, principalmente, esse cara vai tentar defender o mercado, galera? Vai tentar defender o mercado aqui, ó. Tá? Por quê? Porque aqui você vai ter o quê, galera? Aqui você vai ter o quê? Parceria. Tá? Parceria. Aqui vai vir junto BTG, liquidez, Thule, Necton. Vai vir aqui. A mesma coisa acontece, galera, pra pontos do dia. Quais são os pontos do dia de grande interesse? Ajuste, tá? Fechamento. São pontos que a galera começa o mercado posicionado ali e dali, galera, vai ter muito interesse. Então, esses pontos geralmente formam blocos de negociação. E é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. O mesmo viés. Então, o mercado, galera, ele anda de bloco em bloco, tá? O mercado, galera, ele vai andar de situação em situação. Olha só, ele tenta sair daqui, aonde que ele vai parar? Ou aonde que ele vai buscar? Aqui. Por quê? Porque aqui não tem interesse, cara. Ele tomou daqui, o mercado vai subir. Beleza? Vai parar onde? Aqui. Aqui ele sabe que a pancadaria vai acontecer. O que ele vai tentar fazer? Romper de novo o cara que quer comprar, vamos supor. Aí o broker já tá felizão, conseguiu tomar 500 lotes. O médio ficou legal daquele player que tá querendo tomar. Ah, mas é o broker. Você tá falando do broker. Mas e o player que mandou ele comprar? O player que mandou ele comprar não tá comprando de orelha. Ele comprou porque ele acha que o mercado vai subir. Nesse ponto, vai entrar junto de novo. Aí o mercado começa a descer, ele liga e fala, toma mais 500 lotes a 36,5. Ou seja, já tomou mais um pouco. Aqui começou a briga. Conseguiram romper. Pra onde vai, galera? Pro próximo bloco de negociação, tá? Aonde que ocorre só isso, Zé, que acontece? O mercado vai ficar andando assim, galera. Ele vai ficar andando assim. Obviamente que aí saiu daqui, pra onde ele vai? Pra cá. E depois, pro próximo bloco, 22, 25. Bateu no 25, galera. Conseguiu defender o 25, o 22, pra onde que ele vai? Pro 25. Opa! Ele vai pro 25, do 22 pro 25. Saiu do 25, galera, ele vai pro próximo bloco. Saiu do bloco, defendeu de novo, o mercado vai voltar, legal. Vai voltar pra onde? 25. Rompeu o 25, 22. Rompeu o 22, lenha. Tá? O mercado fica fazendo isso a hora inteira.